Salve, salve meninos e meninas. Consegui dois ou três dias que eu tô fora aqui do circuito, né? Ufa, tudo bem com vocês? Eu não consegui lá no tablet achar os comentários de vocês, aí teve que vir com a mesa de boteco, trazer tudo para cá. É complicado, mas deu certo. Ufa, vamos nós. E hoje, hein, quem mora aqui em São Paulo, tá um dia brocolho, como a gente fala. Cara, que coisa horrível. Ai, ai, ai. Não tô achando os comentários aqui, gente. Como é que eu faço, olha só em que coisa que deu aqui. Deu uma travada feia. É eu sem ficar, é só eu parar de postar, né? Tá louco. Vamos ver aqui. Conto com a compreensão de vocês aí, porque a coisa aqui tá braba. Ah, ia fazer uma pergunta. O que vocês acharam? É mais para os SBTistas, né? Daquele vídeo ficou meio esquisito, né? O vídeo da chegada no SBT. Mas, cara, eu achei... Ah, não, não vou perder. Tava esquecido na minha... na câmera lá que eu mostrei para vocês, né? É, tá difícil aqui deixar comentários hoje, hein? Caramba! Cadê aqui? Cadê, cadê, cadê? Eu vou entrar aqui no... Eu tô vendo? Eu tô vendo só comentário de três dias para trás. Não sei o que tá acontecendo. Ah, peraí. Deixa eu mostrar um negócio para vocês. Calma aí. Ai, ai, ai. Eu consegui fazer. Eu voltei, tá difícil, tá apertado aqui, põe a mesinha aqui e o negócio fica ruim, a Diana só está esperando eu terminar aqui para fazer uns esquemas de almoço porque dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, a lei da física ainda é válida. Aqui ó, consegui a moldurinha, lembra eu falei que ia colocar na moldura do meu certificado que eu põe na esquadilha da fumaça, o ring light lá, agora estamos com uma luzinha, estou pensando em botar ele aqui para hoje, mas não deu tempo, a Diana não está precisando usar, não tem tempo de perder, eu vou deixar ele aqui assim, vamos ver, depois a gente vê o que faz, ah meninos e meninas, espero que esteja tudo bem com vocês, eu fiz umas anotações aqui ó, ah, eu não estou achando salves aqui para dar para vocês gente, não sei o que aconteceu, o mais recente é de três dias, não pode ser, ou então o pessoal esqueceu de mandar salve né, viu que não estava postando nada, mas não tem problema não, ah, esse aqui acho que eu não dei, um salve para o Joel Vargas, grande Javier, ouvindo você muito, Joel de Americana, aqui no interior de São Paulo, acho que eu não tinha mandado esse salve para você não, Joel, eu estou mordendo a boca por dentro, ah, um salve para o Luizinho, 16 válvulas, essa Ford Econoline com 10 caneco fundido, que Judeção, pode crer viu, é da, do último vídeo né, mais recente, a chegada no SBT, eu numa das curvas eu mostro lá, era o nosso carro de Link, nossa, aquilo era automático, era fantástico cara, meu Deus do céu, um monstro, monstro mesmo, Judeção, e o que que acontecia, a manutenção era feita no Zé da Esquina, pô cara, você está com o avião daquele na mão, você não importa se sai caro, você tem que mandar para a concessionária, você tem que mandar para o cara que, sabe, que tem lá todos os terminais, você bota em bico, não deu outra, teve uma lá, eram duas né, uma foi vendida acho que para o historiário, acho que ele levou lá para a produtora dele, não tenho certeza, tá, 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 ah, tô achando aqui ó, de dois dias dá, porque faz dois que eu não posto né, um salve para o Edson FDR, o famoso Edson Ford e Del Rey, ele falou, e a Blazona tem GNV, Ravel, se eu pus gás, peraí que a gata aqui tá acordando, peraí money, vamos cobrir você, e aí, tem GNV? A maioria do pessoal coloca né, de fato, o Edson, põe, como foi se adaptar a essa lonjura do SBT, ir e vir, tal, tal, ficou longe demais, vou começar pelo, o GNV eu pus na minha bonanza, pô, a bonanza era quatro, seis cilindros em linha, carburada, fazia três por um, aí compensa, aí compensa você botar GNV, na época o gás era barato, que até hoje não sei porquê que aumenta gás né, porque ele não tem refinaria né, é só canalizar e distribuir, mas aqui é Brasil né, fazer o que, e na Blazer eu não pus Edson, por causa disso, pô, um V6, eu ia matar o motor né, já com injeção eletrônica, tudo aí eu acho que, eu não coloco, se eu tivesse um cara, vamos supor, um opalão, daqueles antigão, beleza, quatro e cem, aí fica lindo, mas mesmo assim você mata o motor um pouco, porquê? quando eu vinha, eu saia, eu saia e chegava na gasolina, pra pegar, o carro pegar de manhã, que no gás é ruim, no gás, num tempo desse, vixe, no GNV, aí pá, saia e já batia pro gás, ia até o SBT, tal, 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 chegava lá tudo, na hora de voltar, quando eu vindo pra aqui, pra casa, eu botei, quando faltavam uns dois quilômetros, eu batia pra gasolina, porquê vem a ladeira, e na ladeira o gás é sofrência, o gás, meu, é dor de dente, uma tauner, aquela peruinha, tauner, pão de forma, ultrapassa você, imagina, eu com 4.1 na mão, cara, nossa, o que eu ficava nervoso, aí depois eu peguei, mas eu falei, não, vamos fazer o seguinte, eu chego e saio na gasolina, no meio do caminho e passo pro gás, aí beleza, ia ficar legal, até tá, como foi, mesmo o Edson dizendo pra mim adaptar a lonjura aí de vidro SBT, então, olha só, aqui de casa, direto, sem escala, são 54 quilômetros, 27 pra ir, 27 pra voltar, ficou longe, no começo eu apanhava, nossa, cara, ele não errava os horários, aí depois eu fazia em 20 minutos, você já pega a manha, né, o problema que nem eu falei aqui pra você, nos comentários, quando veio aquele morfético do Feldman, pra fazer média com o ecologista, fez o rodízio o dia inteiro, pô, lógico, ele não precisava, né, ele usa carro oficial, então não precisava se preocupar com placa, né, aí era punk, uma hora e meia pra chegar no SBT, eu chegava, era mais, você chegava em Sorocaba e não chegava no SBT, triste, viu, mas aí deu, né, o trânsito, isso mesmo, nossa, tinha trânsito pra cá, e eu dependia da marginal do mesmo jeito, né, se você, o certo era ter feito alguma coisa no SBT que você não precisasse da marginal, que você usasse só uma ponte, uma parte, sei lá, barra funda, lapa, porque aí você já cuida agora, pegar a marginal é a mesma coisa, quando deu aquele problema na ponta dos remédios, que trincou, meu Deus do céu, era 3 horas pra chegar no SBT. Um salve para o André Luiz, sucesso, há dois dias ele mandou, salve, salve, queria rever a matéria, Madalena Bonfilho, ele fez o enterro do Décio Bozo em 3 de novembro, 99, o que eu passo aqui são as coisas que eu fiz, eu não gravava tudo do SBT, e mesmo as coisas que eu vi, não tem tudo aqui gravado, né, infelizmente eu vou ficar te devendo, isso aí não tenho não, tá, 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 é isso aí, ah, o rapaz aqui, eu não posso falar o nome dele, que é, é aquelas jogadinhas, né, de duplo sentido, se eu falar vai sair um palavrão aqui, né, uma coisa, palavras de baixo calão, mas ele sabe o que é, já vê esse adesivo da bandeira no notebook, e a que tinha na parede, ah, esse aqui, ó, e o adesivo é esse aqui, é o mesmo desse aqui, ó, é a bandeirinha de Macatuba, a cidade natal da minha mãe, dona Elvira, aí Elvira, que gravou toda, boa parte desse acervo, gravou todo esse acervo aqui, né, e aí eu não sei porque eu tava vindo Macatuba, eu vi lá que tinha a bandeira, eu falei, ah, vou imprimir, e coloquei aí, na minha blazer tem, por dentro do vidro, Ah, um salve para Arquivos Gerais, ele tá me dando parabéns pelo certificado e pela minha bela carreira no SBT, ah, boa, isso aqui é uma boa pergunta, só que não vai estar atualizado, viu, o Arquivos Gerais não tem o nome dele, ele quer saber qual o salário do cameraman atualmente no Brasil, putz, Arquivos Gerais, eu não sei porque eu aposentei, eu parei de trabalhar em 2017, eu não sei te dizer, eu acho, por exemplo, no SBT hoje, putz, não dá para dar um chute, porque tem correção, ah, quando você, na época você trabalhava, ganhava, não é, você na viagem ganhava, a gente ganhava diárias, tanto nacional como internacional, eu peguei uma época que a diária internacional no SBT, até as três copas do mundo que eu fiz, até 98, era 150 dólares, cara, você tem uma ideia, em 90, na Copa da Itália, 150 dólares era mais que um salário mínimo, eu fiquei consangida, confesso, fiquei complexado, eu falei, meu, como é que eu posso estar ganhando aqui um salário mínimo por mês, e o dólar era um por um, era um por um naquela época, vale a pena trabalhar nessa profissão atualmente, pelo que vejo antigamente a TV, principalmente o SBT nos anos 90, era muita diversão, você mesmo fez três coberturas de Copa do Mundo, Fórmula 1, e hoje em dia, vale a pena? O Aquilo Gerais, vou ser sincero para você, eu acho que não, porque infelizmente, hoje tem muito colega meu, que se garante pela, mais na língua do que no ombro, mais do que fazendo imagem, muita, muita, muita máfia, muita, puxação de saco, pode, alguns sobrevivem, tem muitos caras que conseguem mostrar o serviço e é reconhecido, né, mas a maioria, a maioria dos caras, putz, é tudo baba ovo, infelizmente é isso que acontece, você vê uma, eu vejo uma galera despreparada, porque eu vejo matérias assim, que os caras não fazem o fundamento, né, de imagem, putz, tudo que você dá close, você faz geral, e por aí vai, né, inversão de eixo, que isso aí, é, inversão de eixo é assim, você está entrevistando o cara aqui, o cara está falando para mim, eu pego uma imagem dele aqui, para dar o close dele, vou para o outro lado, por cima do ombro dele, eu pego o meu, os caras estão fazendo o quê? E aqui existe um eixo imaginário, entre eu e ele, então, se a câmera pega daqui, ela tem que estar aqui, ó, daqui para cá, não, o cara cruza esse eixo, aí, quando vai editar, o cara faz, o repórter faz a pergunta olhando para cá, e o cara responde olhando para o mesmo lugar, ou seja, ou seja, invertiu o eixo, eles estão falando para o mesmo sentido, infelizmente é isso, não tem mais, é o fundamento, pouca gente segue, até, não estou generalizando, calma, Lacrylson, Lacryl, tem gente ainda que faz direitinho, edição, editores também, tem muito editor que ainda segue o procedimento normal, e tem muito editor fazendo cagada também, né, edita do cara para ele mesmo, ninguém percebe, ninguém mais cobra isso, nossa, no momento eu comecei, você tinha que ter um ponta do ombro, você tinha que tomar cuidado com esse negócio de versão de eixo, perder foco, caminhada, sem balançar, isso, não vai de qualquer jeito, o pessoal não está nem aí não, ah, tem mais uma do Edson FDR aqui, essa é legal, o outro sabe para você, Edson FDR, que na chegada SBT tem um Honda na minha frente, ele falou, parou o carro para passar no radar, o radar ali é 40, mas tem uns caras que eu não sei, o que eles pensam da vida, você sabe que andar muito abaixo do limite também dá multa, né, pouca gente sabe disso, pega aí o Código Nacional de Trânsito, vocês vão ver, tem uma porcentagem, aí eu estou passando o cara do Honda, né, caraca, ele é 40, velho, o cara estava se arrastando, e ninguém consegue usar o velocímetro, não sabe onde fica o velocímetro, Edson, não sabe onde fica a seta, o que era normal nessa época, eu ficava puto da vida, cara, você não é marginal, na faixa da esquerda, era 90, voltou agora, mas daí veio aquela mudança de velocidade, mas naquela época é o que é hoje, 90, cara, aquelas Kombi podre na esquerda, pô, tudo bem, cara, teu carro é uma merda, desculpa falar assim, olha, na direita, você na direita, ninguém pode buzinar você sair da frente, eu tenho que passar você, não, o cara faz questão de andar na esquerda, pelo amor de Deus, ó, desculpa falar, mas normalmente é Kombi, taxista, porra, cara, eu queria saber, vocês que tem Kombi, por que na época das rotações vocês voavam pelas ruas? Cara, as Kombi andavam pra caraca, puta, eu via no retrovisor e eu até abria, porque eu falei, lá, vê a latação, o cara vai passar babando aqui, hoje nem Kombi nem manda, caraca, e acho que Kombi tem um, eu tenho um destino muito bom pra Kombi, ela dá um excelente viveiro de lagosta, você estoura os vidros, joga no oceano, sabe o que, pra criar lagosta ali é uma beleza, tá louco, não anda, não anda, cara, desculpa falar, não tô generalizando, hein, mas tem muita, presta atenção, eu até falei uma vez pro Amir, o Amir, quando você vê uma fila na marginal, pode ver, o primeiro carro, o Amir é o piloto de helicóptero que fazia trânsito pra gente também, pode pegar, o primeiro carro que tem na ponta dessa fila, ou é um táxi ou é uma Kombi, ele mijava de rir, eita, com todo respeito aos taxistas, vocês também sabem, né, que tem uns que andam, tem outros que, pelo amor de Deus, aí o Edson fala assim, impressionante como ninguém consegue usar o velocímetro, por isso que o trânsito não foi em São Paulo, concorda, seja a hora que for, tem lentidão, concorda, como tem lentes na rua segurando o trânsito, você sempre presta atenção, na pista livre, e sempre tem dois ou mais andando lado a lado a 30 por hora, onde limite é 50, e os caras vão lado a lado e você não consegue passar, uita, é uma agonia, dá uma dor de dente lá, nada, ah, já passei, essa freia, a freia do Fujão, uma rua conhecida aqui na Zona Norte, tá cheio de radar de 30 por hora, revoltante, o, uma vez eu vi uma entrevista do Emerson, justamente perguntando para ele sobre radar, usar o exemplo lá das autobans, né, aquelas, seria a marginal, né, a pista expressa que tem na Alemanha, lá é 220 o limite, 230, e o Emerson Fittipaldi falou um negócio legal, ele falou, ó, se você tiver uma pista em condições, e carro em condições, você pode andar a qualquer velocidade, desde que você seja responsável pelo que você está fazendo, agora, a pista aqui é uma porcaria, buraco pra caramba, carro tudo caindo aos pedaços, isso é pior do que radar, eu acho, tá louco. Um salve para Ednilson Silva, como é que está aparecendo o meu estádio agora aqui em Matarote? Não tem nenhuma, há dois dias, salve, salve, grande, cheguei em casa agora, estou na sintonia, só vendo sua resenha agradar, resenha é essa cabeça aqui, valeu, sempre lançarei na sua audiência, obrigado, Ednilson. Tá, 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 o Rodrigo Padilha, um salve para você, ele só mandou salve, 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 beleza, um abraço, abração, e vamos nessa aí, hein. Ah, mais uma do Edson, o Edson, tem, tem, Edson, é a hora que eu estou entrando no SBT, que eu falo, ah, que beleza, aí as meninas olham, eu não sei se ela ouviu, não, ele acha que também, ele acha que não ouviu, mas eu falei, pô, eu estou falando beleza, porque o cara estava saindo, eu ia pegar uma vaga, eu vou ficar olhando para a mulher, tá louco, ela olhou para trás por conta de ouvir o carro atrás dela, creio eu, e deu risada. Sabe o que eu acho, Edson, acho que foi isso também, é uma coincidência, né, você vê bem na hora que eu falo, no vídeo dá para ver que eu não falei alto, as duas olhas lá sorrindo, é, tá louco. E é isso aí, meninos e meninas, ó, hoje eu vou postar um vídeo, vocês não me xinguem, mas eu estava com aquilo na cabeça, que eu vou deixar a matéria mais completa, eu fiz um, vou ser aqui uma matéria feita na Argentina, em 89, Ih, peraí, eu tenho que pegar lá o outro tablet, calma aí gente, que eu já venho, puta merda, tá foda ele saindo aqui, Ah, nós aqui de novo, vamos ver se agora sai, Meu Deus, puta, tá difícil aqui, não é que eu sou gordo, eu tô gordinho, não é que tá apertado mesmo, bom, vamos lá, eu deixei até separado aqui, opa, cadê os papos aqui, ah, é, aqui eu só usei para marcar, isso aqui não tem nada, então, essa matéria na Argentina, eu já postei aqui uma, mas foi uma parte, aí eu achei mais duas partes, né, então o todo vão ser três, eles dividiram em cinco, se eu não me engano, mas agora vai dar um pouquinho mais de contexto, de fazer a ligação, né, essa matéria a gente gravou, chegou na Argentina, dia 9 de junho, ah, tá, tu vai fazer aniversário, dia 89, hoje é dia 8, amanhã faz aniversário, aí você se calcula, 32, né, 32 anos, e ficamos lá, até o retorno, no dia 15 de junho, Marcos Wilson, nosso diretor de jornalismo, acompanhou a gente, né, preparou a gente tudo lá na, nessa, lá em Buenos Aires, aí ele ficou, sexta, sábado e domingo, domingo ele voltou para o Brasil, aí fiquei com o Duran lá, né, e nós fizemos matérias interessantíssimas, eu até marquei aqui, ó, um resuminho, ah, uma coisa que eu quero dizer, nessa crise, vocês vão ver ali, aparece uma casa piano, não é loja de instrumentos musicais, é uma casa de câmbio, porque a crise econômica na Argentina foi terrível nessa época, né, saques, tudo, né, e o povo não tinha o que comer, foi terrível, eu até falei na cabeça da outra matéria, que eu escutei, primeira vez que eu vi um choro de criança de fome, e o rosto daquele garoto, até hoje eu não sei se é menino, eu acho que é um menino, um loirinho que termina a matéria, eu fico super arrepiado, às vezes nem eu acredito que eu fiz aquela imagem, porque você entra tanto na matéria, cara, que você não pode parar para pensar, você tem que pensar como imagem, tecnicamente, senão você não faz, você entrar na história, e teve uma passagem curiosa aqui, o presidente era o Raul Alfonso, tanto é, e ele fez, ele renunçoou o governo durante a nossa estada lá, mas tinha uma cena, nós estamos na Casa Rosada, que é a sede do governo, para fazer imagem, aí está chegando um carro, um carrão, dois carros assim, só quem desce na nossa frente, o Raul Alfonso, o Raul Alfonso, o Raul Alfonso, passou a 10 metros do Duran, entrando, aí o Duran tentou fazer a entrevista, lógico, chamou ele, mas ele não parou, mas não tinha segurança, nada, se a gente tivesse lá, um minutinho antes, o carro parava do lado do Duran, e acho que ele ia dar a entrevista, mas que coisa, não tinha segurança, assim, aquele cara cercando, os carros pararam, desceu alguém, aí ele bateu o olho, viu que era o Alfonso, o Alfonso, caraca, foi por pouco, viu gente, e outra coisa curiosa, que na edição não colocou, que nós, eu nunca tinha gravado com um veterano de guerra, que tinha rolado a guerra das Malvinas, e esses veteranos andavam pela centro da cidade pedindo dinheiro, era uma coisa humilhante, o cara lutou pela pátria, tudo, mutilado, ou faltando uma perna, ou faltando um braço, pedindo dinheiro na rua, é uma falta, é uma total desconsideração, o cara foi defender a pátria deles, e o Argentino é muito nacionalista, tanto é que essa invasão, essa guerra das Malvinas, uniu o povo, que lá estava uma M danada, os caras protestando contra o governo direto, foi invadir isso aí, porque aí os peronistas, a juventude sai na rua, como se fosse torcida de futebol, aqueles bumbo monstruoso, bandeira da Argentina, os caras são, olha, se tivesse esse povo aqui, nossa, ia ter tiro na rua todo dia, os caras não brincam em serviço lá não, ai, 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 puta, foi, é, 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 você vê uma situação dessa, né, aí teve o, o, nós conseguimos gravar o discurso do Alfonsinho pelo rádio, de, de, renúncia, né, por isso que não tem uma passagem que o Dudan está segurando o rádio, mas eu não sei o que a edição fez, tirou um, cortou muita parte lá, né, e, e eu lembro que eu estava com essa Super VHS, foi uma das primeiras matérias internacionais feitas com essa câmera, e a gente estava acostumado com câmera, com fita de 20 minutos, essa câmera usava fita de 2 horas, ai eu chegava e falei, Marcos, o que a gente faz aqui, quando ia mudando o tema, troca a fita, ele falou, não, grava tudo na mesma, senão a gente ia ficar louco também, a edição, nossa, deve ter cara xingando até hoje, mas você pegar 2 horas e você não sabe que matéria que você está fazendo, que estava uma colada na outra, aí andaram fazendo cagada, falou, você sabia que o áudio apaga da Super VHS, falou, como é que é? É, ele apaga sozinho, tá bom, mas não culpo não, porque olha, deve ter sido um pé, meu, você pegar tudo misturado, por isso é bem provável que muitas imagens foram sacrificadas, é por causa disso, chega uma hora que a gente não sabe de qual matéria, que é, e o negocinho gostoso também que teve, foram os artistas de rua, você vai ver uma menina, é um povo muito culto o Portenho, não sei se de dia, ligado muito a livros, teatro, e tem uma menina que faz uma performance muito bacana, para você ter uma ideia, e na época eu lembro que a gente tinha que pesquisar em jornais, tinha mais livraria, livraria, não papelaria, livraria para você comprar livro em Buenos Aires, do que tinha no Brasil inteiro, brincadeira? e lá você saiu uma hora, duas horas da manhã, parecia aquela seis horas da tarde, maior movimento na rua, vida noturna muito, muito, muito legal, muito, muito, animada, restaurante, cinemas, teatros, coisa que aqui não tinha, acho que nem tem, tá louco, mas é isso aí meninas e meninas, desculpa eu só ter ficado ausente esses dias, aos pouquinhos eu vou voltando, e eu hoje eu gravei aqui, porque o Luiz Henrique, o bagaço meu colega, câmera bem, ele falou um negócio que eu já tinha percebido, o áudio lá no plano B, não fica legal né, lá na sala, parece que fica longe, e eu acho que eu sei porquê, que vocês estão vendo aqui ó, aqui eu tenho um metro, um metro e dez de largura, por dois metros de comprimento, então aqui o ambiente, o espaço é menor, e lá na sala, como é mais aberto, o som parece que cai o nível né, do microfone, cai o nível aqui, eu já vi lá, já até, eu acho que eu vou pegar um headset, para poder, não ter esse problema né, que achei estranho, porque não é ruim, esse fone aqui é um JBL, legal pra caramba, tanto é a qualidade aqui, mas chega lá, não fica legal, e é isso aí então, meninos e meninas, vou deixar vocês aí, com essa materinha, é um complemento né, uma matéria, quem já assistiu aqui lá atrás, também agora vai ter uma vantagem, o áudio está nos dois canais, que essa conta eu postei, eu não tinha a mãe, de fazer o áudio nos dois canais, eu pegava do jeito, que tinha gravado do ar, só o mono né, aí o Lucas me ensinou, como puxar de um canal, para o outro, aí vamos ver, espero que gostem, qualquer coisinha, manda aí no comentário, tá gente, e é isso aí, fiquem vivos, stay safe, não descuidem, dos protocolos, eu gosto de insistir nisso aí, eu já tomei minha vacina, a primeira dose, e continuo usando máscara, usando tudo, certo gente, não vamos descuidar, como está longe aqui, tem essa mesa, não vai dar para fazer a mãozinha, tá, então, fui, fiquem vivos, repetição, do que ocorreu em maio, quando a população, enfrentou a polícia nas ruas, destruiu lojas, e saqueou supermercados, a partir de hoje, o telejornal Brasil, apresenta uma série de reportagens, sobre a crise na Argentina, a reportagem, é de Arnaldo Duran, e a edição de Paulino Senra, para ver con la frente marchita, las nieves del tiempo, platearon mis ciegas, sentir que es un soplo la vida, que veinte años no hay nada, que bril la mirada, que rande en la sombra, te busca y te nombra, vivir con el amor, de la alma aferrada, a un dulce recuerdo, que lloro otra vez. O presidente eleito, dança o tango no ritmo, mas o país está como esta menina, desorientado, sem rumo. A crise econômica, levou o poder aquisitivo da população, ao índice mais baixo da história argentina. Pela primeira vez, a cidade de Buenos Aires, acostumada ao luxo europeu, apresenta cenas como esta. A imagem é comum a várias capitais da América Latina, mas inédita aqui em Buenos Aires. Todos os dias, a crise econômica, é a principal manchete dos jornais da Argentina. E esta crise, não está apenas nas ruas, e nas manchetes. Os jornais também sofrem com a hiperinflação. Vejam, este é o Clarín, o principal jornal da Argentina. Antes, cada edição do Clarín, tinha pelo menos 80 páginas. Hoje, o Clarín está saindo com 36 páginas. O jornal perdeu 70% dos anunciantes. E a tiragem do Clarín, também diminuiu bastante. Antes da crise, cada tiragem, cada edição do Clarín, tinha pelo menos 600 mil exemplares. Hoje, ela caiu para 400 mil. A novidade fere o orgulho dos portênhos. Este senhor concordou em dar entrevista. Quando percebeu que a televisão era estrangeira, mudou de ideia. E este jovem, chega a ser agressivo. Vem para saber como está a Argentina. É fácil entender a indignação do rapaz. Difícil é acreditar no que este senhor nos leva a ver. Os alrededores de Buenos Aires estão muito, muito mal. Esta é a cidade de San Miguel, na grande Buenos Aires. Um dos locais atingidos há um mês pelos saqueadores que buscavam comida. Deste supermercado, levaram tudo. O dono pede de volta as balanças e as caixas registradoras. E o dono desta loja avisa que já não há mais o que roubar. Não há o que roubar, nem o que comer. Mas a população insiste em sobreviver. E mata a fome como pode. Esta é a sopa conhecida como La Oja Popular. Para engrossar o caldo, cada um dá o que pode. Na receita de hoje, tem milho, batata doce, abóbora, feijão branco, macarrão e um pedaço de carne, só para dar o gosto. Para quantas pessoas é esta loja? Ocho. Ocho. Que são quantos chicos? Quatro. Têm mais irmãs? Sim, oito. Oito irmãs. E esta loja é para todos eles? Você estava esperando a comida? Sim. Têm hambre agora? Mais ou menos. As crianças, claro, comem primeiro. Depois, e se sobrar, comem os adultos. A senhora Juana Maneiro era uma das cozinheiras hoje. Depois de servir a várias pessoas, leva para casa a sopa da família dela. Mas o viajero que usa tarde ou temprano detiene seu andar. E não quero esquecer o que tudo destruir tenha matado minha filha ilusão. Os adultos só tomam mate e não vão comer a comida? Mate. Mate nada mais. Com pão. E se não tem pão, mate só. Porque não o alcança. Não sobra para os adultos? Não, não queda. Há quanto tempo está assim? Há quanto tempo está assim? Há muito tempo? Sim. Como é possível sobreviver sem comer? E tomando água. Água, tomando mate nada mais. En cadena em mim soñar. Pero o viajero que huye tarde ou temprano detiene seu andar. E aunque o olvido que tudo destruir tenha matado minha filha ilusão. Boa noite. Boa noite. Boa noite. A TVS faz o que é melhor para você. Assista agora os extraterrestres no planeta Terra. E depois cinema em casa. Homens convocados para o cumprimento do dever. Combate no Vietnã. Amanhã, logo após, Mike Hammer. Argentina, o Telejornal Brasil mostra hoje por que o país mergulhou na crise em que se encontra. Buenos Aires tem o luxo e a beleza da Europa. De onde veio a riqueza argentina? Enquanto os europeus se matavam na guerra, a Argentina acumulava divisas exportando carne e cereais. O poder aquisitivo da população chegou a ser três vezes maior que o do Japão. Duas vezes maior que o da Itália. Igual ao da França. A renda per capita era uma das dez maiores do mundo. E o salário mínimo chegou a 350 dólares. Mas a guerra acabou e as exportações foram caindo. Mesmo assim, o país manteve a economia baseada na agropecuária sem investir na indústria. Hoje, por exemplo, a produção industrial argentina se mantém igual a de 20 anos atrás. Resultado, agora o salário mínimo argentino é de 17 dólares, menor que o salário mínimo do Haiti. A população perdeu o poder de compra e o governo perdeu a credibilidade. Um dos sintomas mais visíveis da falta de credibilidade do governo argentino na condução da economia é esta fila aqui. São pessoas que investiram dinheiro em títulos do governo. Mas agora elas não querem mais os títulos, querem o dinheiro de volta. O Banco Central abriu agora há pouco pela primeira vez para o pagamento desses títulos. E a fila já tem mais de 200 metros. E se todo mundo que tem crédito for cobrar de uma só vez, o governo vai à falência. Deve um bilhão de dólares a empresas e outro bilhão aos cidadãos que compraram títulos do governo. Não há confiança. Não há confiança no momento que faz que já há anos que estamos assim à deriva. É muito incerta a situação aqui. Esta situação se criou por grandes interesses dos grupos internacionais, que não têm dominado o governo e todos os sistemas. A crise apavora os argentinos e os credores internacionais. A Argentina deve hoje 56 bilhões de dólares e não paga nada há seis meses. Os militares derrubaram Isabelita Perón em 1976 e encontraram uma dívida de 6 bilhões e 600 milhões de dólares. Quando deixaram o governo sete anos depois, deixaram também uma dívida de 43 bilhões de dólares. Estes senhores de Verde Oliva arrasaram a economia e quase mataram a democracia. Com eles no poder, mais de 20 mil pessoas desapareceram e milhares de adolescentes foram obrigados a lutar sem chance de vitória na desastrada Guerra das Malvinas. Foi esta a herança recebida por Raul Alfonsinho, o país arrasado economicamente e o povo ferido no seu orgulho. Quando Raul Alfonsinho chegou à Casa Rosada em novembro de 83, ele se transformou num ídolo nacional. A Argentina estava encerrando um período de seis anos de regime militar e Alfonsinho representava para o povo liberdade, respeito aos direitos humanos e democracia. Mas o governo Alfonsinho fracassou na economia, perdeu credibilidade e perdeu também as eleições. Por direito, Alfonsinho poderia continuar na Casa Rosada até dezembro deste ano, mas sem credibilidade ele decidiu renunciar para que um novo ídolo assuma o governo da Argentina. Boa noite. 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 Para ativos para sua posse. Junto com sua mulher, Zulema, Menem foi uma missa em Buenos Aires. Depois revisou o texto do discurso de posse e os detalhes do cerimonial. Menem receberá a faixa presidencial de Alfonsinho ao meio-dia na Casa Rosada. Em seu discurso de amanhã, Menem deverá anunciar algumas das duras medidas econômicas que promete adotar para conter a inflação e enfrentar a mais grave crise econômica da história da Argentina. Entre essas medidas estão a privatização de empresas estatais, a contenção de gastos do governo e o realinhamento de preços e salários. Todo mundo esperava que Menem realizasse um governo populista, mas ele já apresentou uma plataforma bastante conservadora, briga com os populistas peronistas que o elegeram e parece que a coisa na Argentina vai ser muito séria já nesses primeiros dias. Inflação de 114% no mês passado e previsão de 300% para este mês. Este é o país que Carlos Menem assume amanhã. O descontrole da economia tirou Raul Alfonsinho do poder antes do tempo e pode colocar o peronismo frente a frente com um adversário muito antigo, os militares. O presidente Raul Alfonsinho enfrentou três rebeliões militares, mas se manteve no poder porque tinha a população ao lado dele. O que derrubou Alfonsinho do poder cinco meses antes do fim do mandato foi a hiperinflação, que este mês pode chegar a 300%. A economia argentina está mal, mas a responsabilidade não é exclusiva de Alfonsinho. O que está ocorrendo é o final de um processo de deterioração econômica que começou há pelo menos 20 anos. Entre as causas está o excessivo peso do Estado na economia e também o esgotamento da estrutura de produção industrial que deixou de ter preços competitivos no mercado internacional. A situação é tão crítica que o presidente eleito quase não aceitou antecipar a posse. Mas agora ele se diz preparado. Nas entrevistas coletivas que o presidente eleito Carlos Menem tem dado a jornalistas argentinos na província de La Rioja a mais de 1.500 quilômetros ao norte de Buenos Aires ele tem afirmado que não sabe quanto tempo será necessário para livrar a Argentina do desastre econômico. Mas o justicialismo o partido peronista do presidente eleito já tem um plano econômico elaborado. Só que ele só vai ser anunciado no dia seguinte à posse de Menem. Por enquanto o que se sabe é que desta vez não haverá congelamento de preços. Governo e empresários deverão fazer um acordo para o controle dos preços. Enquanto durar a hiperinflação os salários dos trabalhadores argentinos poderão ser pagos a cada semana. E o austral poderá ser extinto. No lugar dele uma nova moeda argentina o federal. de fato em sete anos o número de argentinos que vivem em pobreza absoluta aumentou de 7,6% para 24,4%. A explosão popular levou o presidente à TV. Alfonsim foi comunicar a renúncia. nenhum presidente tem o direito a reclamar indefinidamente o sacrifício de seu povo. Perón, Perón é o poder e o poder e o poder é o poder Perón, o poder é o poder e o poder é o poder e o poder é o poder mais do que Carlos Menem o que dá ânimo e esperança à população é o peronismo. Perón governou a Argentina duas vezes a primeira de 1946 a 1955 a segunda de 1973 até morrer o começo de 1974 com a morte de Perón assumiu Isabelita a segunda mulher do general Isabelita foi deposta pelos militares em 1976 com o golpe os militares argentinos implantaram uma das mais ferozes ditaduras do mundo e acreditaram que tinham acabado com o peronismo mas eles sempre se equivocam quando se metem na política e aí está o peronismo de volta agora representado por Carlos Menem grande confiança em Menem super confiança não grande confiança super confiança em Menem Menem acredita que pode dominar a hiperinflação em dois meses anunciou que vai combater o monstro privatizando as empresas estatais deficitárias é pouco para quem vai enfrentar um outro problema a pressão dos militares presos por Alfonsinho eles andam ensaiando um pedido de anistia Menem também passou cinco anos na cadeia quando os militares deram o golpe em 76 mas não guarda rancor e até fez uma frase de efeito ao falar do assunto não gosto de ver nem passarinhos presos mas os militares argentinos não são passarinhos e se não resolver a questão econômica Menem pode colocar de novo o peronismo diante de seu maior e mais forte adversário os militares que pela primeira vez como Alfonsinho não conseguiram derrubar o presidente eleito um dos pretextos que levou os militares na Argentina ao poder foi a guerrilha esquerdista que tentava tomar o poder essa guerrilha volta a se manifestar novo presidente tem duas tarefas pacificar o país politicamente enfrentar a guerrilha que já deu sinais de vida e regularizar a situação econômica e aqui termina o Telejornal Brasil